Música No design alta de hoje a minha convidada é a arquiteta Ana Bianca Música Música Bom, ela preparou uma recepção aqui Fora do comum, estou muito feliz, um bolo, um café, um suco de laranja Recepção nobre, tudo bom Ana? Tudo e você? Tudo bem, tudo ótimo Nós vamos mostrar para vocês aqui um desafio que a Ana teve em reformar uma casa Aliás, uma casa que estava acabada Estava, estava bem destruída, abandonada E a gente teve uma boa guerra para enfrentar, né? Pois é, aí o proprietário chamou você Olha, tem uma casa assim, acessada Estou pensando em comprar essa casa para dar uma reformada Quando você viu a casa então, você? Na hora, eu vi como se fosse um desafio Quando eu encontrei várias oportunidades E aí, dentro do que o proprietário queria, a proposta Deu para encarar legal O trabalho que ela fez nessa casa realmente impressiona Ela conseguiu, como ninguém, dar uma mistura do contemporâneo com o clássico E até puxado um pouco para o Provençal, né? Para o Provençal, é Foi uma proposta diferente de tudo que a gente encontra na cidade Foi uma coisa trabalhada no clássico, mas também um pouco para o rústico Também uma coisa mais clean, assim Eu quero que você comece falando dessa fachada Qual que é a proposta dela? Como vocês podem ver na foto do antes Tem uma boa mistura ali de tipos de pedra Uma coisa bem mal acabada, sem detalhes Então a gente teve que retirar tudo isso Transformando a garagem, vários ambientes, terraços Aproveitando os espaços que a gente tinha e reorganizá-los Em diversos tipos de material, molduras Nós entramos na casa, estamos subindo as escadas Muito ladrilho, né? Por sinal Foi, foi usado bastante também pela característica dos materiais Foi uma coisa mais rústica, só que uma coisa mais clássica Buscando também com ladrilho, tijolo, cerâmica, né? Agora gostoso, quando você entra na casa Você fala assim, uma casa de rua, nós estamos numa casa de rua Você fala assim, puxa, dá para fazer um trabalho legal? Olha só como está ficando Esse living eu achei o máximo É, o living, na verdade, ele foi aproveitado o piso da madeira Que já era antiga, né? Vocês reformaram esse piso? Nós recuperamos ele, conseguimos recuperar Até ficou maravilhoso o brilho totalmente E aí já com aproveitando os móveis Uma coisa, uma linha mais clássica Também usando já para as cores dos tons do rústico Mas deixando uma coisa mais fina, sofisticada A casa tem dois quartos São dois ou três? São três quartos Uma suíte e dois dormitórios Então me fala dessa suíte agora A suíte Você sempre está colocando um pouco de... Ali no caso é papel de parede? Que dá um pouco de aconchego também Foi, foi, o papel de parede Ficou uma graça, né? Ficou... Que foi um destaque para a cama, né? Que ficou a cabeceira da cama Com duas peças angelicais ali, né? Dando um ar mais romântico para o casal Fica mais aconchegante Ali que fica a suíte Isso, porque aí já tem um banheiro próprio, né? Acolhedor também Com uma decoração voltada para o gosto do casal Eles especialmente participaram da escolha dos materiais Então ficou bem legal Agora, esse desafio da cozinha Eu achei impressionante Você conseguiu quebrar completamente, né? Foi, a cozinha era... Era um gelo aquela cozinha Era meio complicado Ela era azulejada Com aquele azulejo antigo Até o teto Era azul calcinha, não? Não, era branco mesmo Melhor, um pouco melhor É Mas tinha um balcão Não legal Que não é mais usado Com um armário embutido Então foi totalmente retirado aquilo Mas com uma proposta de ser uma cozinha Com a sala de jantar integrado Que os proprietários gostam de uma boa culinária E o piso? E o piso também? O piso é um porcelanato Uma coisa mais moderna, né? Com uma outra linha Só que com os móveis mais rústicos Tornando o ambiente mais agradável e aconchegante Olha, e pra finalizar toda essa conversa Desse projeto ousado Você vai ter muito retorno Disso que você está fazendo comigo Porque é muito diferente É muito difícil No sentido da reforma E também de você conseguir mesclar Esses três estilos Num único ambiente No outro Num único lugar Nós estamos agora Numa parte de cima da casa Que nós temos uma vista aqui Pra cidade Que é lindíssima Nós estamos gravando no finalzinho Agora tá noite já, né? Tá no crepúsculo aqui, né? É, começo da noite E nós estamos numa parte Que você fez aqui Um espaço gourmet O que que é aqui? Isso Na verdade, antigamente Ele era um terraço Utilizado só como área de serviço E aí com a proposta De já ter trazido a área de serviço Pra baixo Do lado da cozinha A gente já conseguiu recuperar E fazer um terraço gourmet Que a família recebe bastante Visitantes, hóspedes Então já foi justamente pra isso E colocou ali um Como é o nome daquilo lá mesmo? Um pergolado Um pergolado ali De madeira Um negócio bem cara de toscana Bem toscana Com as mesinhas italianas Olha só Olha, você viu que coisa Uma proposta assim Ficou muito cara essa reforma? Não precisa falar em valores Não, não Mas foi assim Dentro do que os proprietários Gostariam de ter gasto E atingiu a Você conseguiu respeitar também Sim, sim Alguns detalhes foram mais simples Mas em outros A gente conseguiu enriquecer isso E quem fala que o simples Não fica sofisticado, hein? Com certeza Se alguém duvida O arquiteto consegue Olha, eu conversei com a Ana Que é sócia do Rodrigo e do? Renato Do Renato que estão aqui com a gente E eles têm uma empresa de arquitetura Chamada Prime São jovens, mas com muito talento Inclusive vocês estão lançando agora O Blue Tree Que chega à cidade de Votorantim Vocês são responsáveis pelo projeto? É, nós junto com a incorporadora MSA e a SS Estamos fazendo o projeto junto com eles Lindíssimo esse projeto, hein? São quantos? São quatro torres Dois escritórios Dois complexos de escritórios? Dois complexos de escritórios Um hotel E um residencial Nossa, com que crescimento Que coisa linda, hein? Ficou lindo Ficou lindo o projeto Tá vendo só? Jovens arquitetos talentosos Da arquitetura Do escritório Prime Que nos recebeu aqui Nessa casa maravilhosa Aliás, queria agradecer A proprietária Qual é o nome dela? A Zete Ah, Zete Um beijo pra você Vizete Pelo carinho Pelo bolo Pelo café Por tudo de bom Aqui que nós estamos tendo, né? Manda um abraço pra sua mãe Pra sua irmã Tá? Pode deixar Tudo de bom Daqui a pouquinho a gente volta Com muito mais pra vocês Manda um abraço pra vocês